Agradecer a presença de todos os jurados, né? Sim, a Ana quer falar. Não, pro ano que vem, pode falar a linha que eu abaixo aqui, né? Ai, a gente fala aqui, né? Você é bom, hein, né, Matheus? Bom, esse foi o segundo. A gente fez o primeiro, o meio sem saber se ia rolar o segundo. A gente acabou o segundo, o meio sem saber se vai rolar o primeiro. O terceiro. Mas, assim, a qualidade do que vem sendo apresentado... Cara, vocês são incríveis. Estejam de volta no que vem e tal, mas, gente... Muito obrigada. 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 Obrigada.